Três ou quatro vacinas tem que dar no filhote. Doutor, toda coelha que tem infecção no útero tem que fazer cirurgia? Olá, eu sou o Alex de Alcântara e sou médico veterinário. No vídeo de hoje, o Respondendo aos Inscritos. Pessoal, pra esse quadro continuar tirando a dúvida de vocês, se vocês gostam, às vezes não entram aqui todas as perguntas, porque são muitas. Mas eu preciso que você deixe seu like já no início do vídeo, comenta aqui embaixo qualquer coisa, mesmo se gostou ou não gostou do vídeo, se tem alguma pergunta, se não tem, se você já passou por alguma dessas situações aqui, dessas perguntas do vídeo, e assim a gente cria uma comunidade e vai um ajudando o outro. Então é fundamental você comentar aqui embaixo, deixar seu like, verificar a sua inscrição, que o YouTube anda arrancando a inscrição da galera e... Bora pro vídeo! Primeira pergunta de Viviane Almeida. Eu vou dar uma resumida nessa pergunta dela. O que a Viviane tá falando aqui? Primeira coisa, gente, diminuir a pergunta. Se você diminuir a pergunta, ser mais sucinto, mais falando sobre as coisas todas, fica mais fácil a pergunta ser escolhida e ser colocada aqui no canal. Essa é um tema que eu já falei e eu acho bem bacana vocês entenderem, por isso que eu vou pegar. O que aconteceu? A Viviane tava num grupo no Facebook de Husky Siberiano. E lá tava uma grande discussão de três ou quatro vacinas tem que dar no filhote. Umas pessoas falando quatro, outras três, veterinário falou três, outro veterinário falou quatro. O que acontece hoje? Novos estudos que acontecem pra vacina. Como a gente já tem agora uma cultura de tá vacinando todos os animais, cada vez eles estão mais fortes e com mais anticorpos, certo? Quando a mãe amamenta o filhote, principalmente com o colostro, que é os primeiros leites que saem da mama dela, vai muito anticorpos pros animais. E durante o leite ela vai também pouquinho, mas vai um pouquinho de anticorpos. O que acontece? Quando nós vacinamos o filhote, que é fundamental, o próprio leite da mãe, pra facilitar pra vocês, o próprio leite da mãe manda os anticorpos e acaba matando a vacina, que são vírus atenuados, então acaba achando que realmente é um vírus e acaba matando. Isso é fundamental pro sistema imunológico do animal crescer. Hoje sabemos que até o terceiro a quarto mês do animal, ele continua com anticorpos vindos da mãe e pode estar matando. Qual que é hoje a normativa na veterinária, tá? O que nós estamos fazendo hoje? Os novos estudos trouxeram pra gente. Que se o animal tomou a última dose da V10, da V8, antes do quarto mês, recomendamos mais uma pra fazer ali, vai, um mês e dez dias, um mês e quinze dias, quatro meses e dez dias, quatro meses e quinze dias, fazer a última dose. Se o animal começou um pouquinho mais tardia a vacinação dele, que não é recomendada, tá? Não é recomendada. Sim, mandamos dar só três doses, se chegar até o quarto mês. Então ele vai tomar só três doses. Mas normalmente são quatro doses, tá? Recomendamos quatro doses. E algumas raças como Rottweiler, que é uma raça muito fraquinha, tem muito problema com virose, recomendamos quatro doses a cinco doses também. Dependendo de onde você mora, o que tem, o que deixa de ter, sinomose, parvovirose, leptospirose, coronavirose. Então várias coisas que podem ter na sua região. Então veterinário vai e dá uma dose mais ou a menos, tá bom? Espero que tenha explicado bem pra você. Próxima pergunta de Júlia Milena. Pode me responder tudo sobre cuidar de gatos brancos? O meu é surdo e tem olhos amarelos. A ele por aí faz dois meses. Acho que peguei ele por aí dois meses. Júlia, muita coisa é muita coisa, tá? Mas vou explicar pra você o seguinte. Os gatos brancos têm, assim, uma taxa de mais de 90% surdos. Isso já vem da genética do gato branco, tá? Normalmente eles são surdos. É muito comum, mas ele se adapta e vive normalmente, tá? Não vai ter problema nenhum dele ser surdo ou não. Então não se preocupa com a surdez dele. Uma coisa que gato adora e o gato branco não pode é tomar sol excessivos nos horários quentes do dia. Depois das 10 da manhã e antes das 5 da tarde. Não é legal deixar o gato torrando no sol, porque eles têm muito, muito, muito problema de melanoma, que é tumor de pele, principalmente nas pontas da orelha. Aí até a gente consegue resolver fácil, a gente corta a orelha dele e resolve o problema. Mas quando dá nessa região aqui da calvície que o gato tem ou no focinho, aí é um problemão pra tratar. Então assim, o gato branco, se for tomar sol ou mesmo não tomar sol, é importante filtro solar. Se você conseguir passar um filtro solar nele de criança, é muito importante. E também evitar o sol muito forte nele. Fora isso, uma boa ração, vermifugação, aliás, ração e vermifugação, galera, aqui embaixo eu vou fazer um jabá. Temos dois e-books, um e-book de alimentação e um e-book de vermifugação. Assim como a Juliana quer saber como cuidar bem dos seus bichos, esses e-books ajudam muito você. Se você der uma boa ração, alimentar bem, entender como alimenta bem o cachorro e a vermifugação também e a vacina, dificilmente seu cachorro ou seu gato vai ficar doente. E uma parte desses e-books é revertido a campanha de castração de animais de rua. Olha que bacana, você tá ajudando seus bichos e ajudando outros de rua também. Então vai aqui embaixo no link e ajuda a gente com o e-book, ele é bem baratinho. Bom, Ju, eu acho que é isso, tá? Sua dúvida tá explicado aí. Próxima pergunta de Macilva Silva. Doutor, toda coelha que tem infecção no útero tem que fazer cirurgia? Ela tá falando num vídeo, bem no início do canal, sobre cirurgia de piometra. Eduardo, coloca aqui em algum lugar, o link aqui embaixo, o pessoal dá uma olhada, sobre piometra em coelhas. Gente, é muito comum, tá? É muito comum, eu faço bastante cirurgias em coelhas com este problema, porque não tem tratamento. Não adianta entrar com antibiótico, com outras coisas assim, que vai dar problema. Ainda mais que o metabolismo do coelho é muito rápido, ele fica doente e morre muito rápido. Se for diagnosticado com piometra, leva pra mesa de cirurgia e opera o quanto antes. Dificilmente morre se você levar ele antes, tá? Se ele estiver saudável ainda, tiver parado de comer há pouco tempo, é fácil de resolver. Agora, se ficar procrastinando, enrolando, enrolando muito, fica difícil de resolver o problema dele. Então, percebeu que o coelho não tá legal, tá febril, tá alguma coisinha assim, leve ao veterinário. E sim, tem que fazer a cirurgia pra retirar o útero dele inteiro com essa infecção, pra dar uma qualidade de vida melhor pra ela. Próxima pergunta de Cleide Meira. Vamos lá, pode dar hortelã, cuidar pra não dar muito, viu? Porque irrita ainda mais o estômago, a hortelã. Muita hortelã é problemático. Eu, particularmente, recomendo você não dar hortelã forçada pra ele. Barulhos na barriga. O que é normalmente? O aumento exagerado da motilidade, tá? Do intestino. O intestino fica... Porque as salsichas, você sabe? O intestino nosso, ele fica trabalhando pra empurrar os dejetos pra fora da gente. A gente come por cima e tem que sair por algum lugar. Então, o intestino, ele tá sempre trabalhando em forma de onda, pra ficar levando a alimentação pra sair do nosso organismo. Isso é natural de todo bicho. Então, um pouquinho de barulhinho, tem, tá? É natural. Se o barulho tiver muito alto, é o quê? Ou o aumento de motilidade, ou o aumento de gases. O que causa a motilidade muito alta? Verminose. Se o animal tiver com vermes, olha lá que eu falei do e-book. Se o animal tiver com vermes, pode sim ter problemas de motilidade. Aumenta tanto a motilidade, que às vezes o intestino fica tão nervoso, tipo, intestino nervoso, fica tão nervoso, tão nervoso, que o intestino começa um entrar por dentro do outro, e tem que ir pra mesa de cirurgia com urgência, senão necrosa e o animal chega à morte. Por isso, verminose pode matar. Isso é a primeira coisa, você tem que ver como está o vermífugo dele, se tem dado nos dias e na época certa, tá? Essa é a primeira parte que tem que fazer. Outra coisa, se for gás, pode ser o tipo da ração que você está dando, que não está indo muito bem com ele. Alguns animais têm alergia à alimentação. Pode acontecer de estourar a pele do animal, como pode também ter problemas intestinais, inflamação no intestino. E isso cria muito gás e faz muito barulho da cólica e dói muito. Nas duas coisas, você vai procurar uma casa de ração, de preferência, eu iria no veterinário. Pode ser que seja um problema tranquilo, pode ser um problema um pouco mais complicado, porque se for uma infestação de verminose, tem o jeito certo de matar. Porque se você der o vermífugo de uma vez, pode ser que morra todos os vermes e aí intoxica o animal e ele também morre. Então tem que dar aos pouquinhos o vermífugo. Então o veterinário vai ver o peso do seu animal certinho, vai fazer a relação e separar tipo 5 dias de vermífugo para 10 e ficar mais 5 dias. Normalmente a gente faz assim, mas cada veterinário tem o seu próprio tratamento, tá? de acordo com o que ele sabe e que não sabe que está acostumado a trabalhar na clínica, na região dele. Mas é bom você levar no veterinário para ver isso, tá? E já leva a ração que você está dando para ele saber qual a melhor ração para estar mudando. De repente, temos que mudar proteína. Tem ração de carne bovina, temos de frango, temos de cordeiro, temos de salmão e tem vários outros tipos de ração, de vários tipos de proteínas diferentes para a gente testar e acostumar com o intestino do cachorro, tá bom? Espero que seja uma coisa mais calminha e não tenha tanto problema, mas fica tudo tranquilo para vocês. Próxima pergunta de Gtop Games. Obrigado, acabou de fazer a minha esposa não querer mais comprar. Fico triste, o sonho acabou. Ele está falando do Sphinx. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Ele está falando dessas criaturinhas aqui. Eu tenho uma playlist aqui, não sei se você é a primeira vez no canal, falando por que não ter certos animais, tá? Tem muito vídeo na internet incentivando a ficar com essas criaturinhas aqui. Gato, cachorro, cobra, macaco. Só que qual é o grande problema? Muitas pessoas não explicam que tem problemas, é uma coisa de casamento. Você casa, vem coisas boas e coisas ruins da pessoa. Você tem que se adaptar e saber se você consegue ou não conviver com os problemas das pessoas. Isso faz parte, tá? Então você tem que entender quais problemas esses bichinhos podem ter, principais doenças, esse tipo de coisa. Tem uma playlist, o Eduardo vai deixar a playlist pra vocês aqui, tem vários bichos e um é essa criaturinha aqui, é o Sphinx. Eu não quero! O Gtop Games, ele queria um Sphinx, mas aí quando a esposa dele descobriu que esses bichinhos aqui tem uma oleosidade na pele natural, que tem que dar banho toda semana, se não eles sujam todos os móveis, ela meio que desistiu. Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ela meio que desistiu de ficar pegando o Sphinx e ele tá meio chateado. Cara, mas pensa assim, imagine você tiver o Sphinx, levar pra sua casa sem a sua esposa saber e ele começar a sujar tudo as coisas. Você vai ter um mó dor de cabeça, vai ter que limpar a casa inteira pra sua esposa e ainda talvez vai ter que doar o gato. Então, dos males o menor, pelo menos você ainda não se apegou ao gato, tá? Mas conversa com ela direitinho, fala que você vai cuidar, que você vai dar banho, que você vai se organizar direitinho, que ela deixa você ter um sim. Próxima pergunta de Josie Black. Alex, cães podem ter virose igual os humanos com diarreia, às vezes com vômito também? Sim, sim, pode ter virose, por isso nós vacinamos os nossos cães anualmente, tá? Com a V10 ou a V8. Esses tipos de sintomas, vômito e diarreia, são duas viroses muito complicadas que está ligada à vacina, tá? Que a vacina, temos cepas para controlar elas. Uma é a parvovirose e a corona canina, tá? Ela é o quê? Elas causam muito vômito e diarreia fétida, às vezes com sangue, muito cheiro ruim, tá? É comum e pode levar o animal à morte, tá? A corona é um pouco mais tranquila e a parva um pouco mais agressiva, mas as duas, não sendo tratada adequadamente, o animal chega à morte. Por isso, a importância da vacinação anual. Próxima pergunta de Ellen Esteves. Você poderia fazer um vídeo falando, explicando e mostrando procedimentos de otite nos cachorros e falar também sobre problemas que podem dar em cachorros quando eles cortam as orelhas? Ellen, já dando spoiler, vamos começar a gravar no início do mês que vem uma série de vídeos no hospital, eu fazendo atendimento, explicando várias coisas do dia a dia do veterinário. Com certeza vai ter problemas de otite também. O que eu posso recomendar? Se o seu animal tá com otite, vá no seu veterinário, conversa com ele, porque o que acontece? A gente acaba já medicando o animal sem fazer exames. É muito importante fazer antibiograma pra saber qual tipo de bactéria que tem no ouvido do animal e qual tipo de antibiótico resolve melhor esse probleminha pra não criar resistência e gastar mundos de dinheiro e não resolver o problema e o bicho continuar sofrendo. Então é fundamental exatamente o antibiótico correto pra resolver este problema. E sim, o corte de orelha que graças a Deus está proibido no Brasil por veterinários, se você pegar alguém cortando a orelha do cachorro ou for comprar um cachorro de algum canil e esse canil te oferecer um cachorro com a orelha cortada, pergunta pra ele quem cortou. Se for um veterinário o denuncio pro CRMV que ele corre o risco de perder o seu direito de exercer a profissão, se não for veterinário denuncio pra polícia civil que ele vai responder por exercício ilegal de profissão, mutilação de animais, maus tratos e mais uma porrada de coisa que vai custar muito dinheiro e um pouquinho da liberdade dele. Denunciei. É a única forma da gente seguir em frente e os bichos pararem de sofrer e esse foi o vídeo de hoje. Galera, me segue lá no Instagram lá pra conseguir conversar um pouquinho melhor com vocês. Posto sempre meu dia a dia, sabe lá das novidades. Vê a sua inscrição aqui se está correta, liga esse sininho aqui que não adianta pra nada, deixa seu like, comenta qualquer coisa aqui e até o próximo vídeo.